Mequê, mequê, família da que fala o Jota Privado. Atenção, eu o Jota Privado, General Paca, chama João Lourenço de Cubargue por o mesmo estar a fugir ou estar com medo de debater com Adalberto Costa Jr. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E a família, é isso mesmo que vocês ouviram, bombomolho. Vocês conhecem o General Paca, que o Cota tirou barras contra João Lourenço e ainda chamou mesmo de mariquinha, de cubarde. Sabes por quê? Porque vocês sabem que João Lourenço está a fugir de bater. O mesmo ainda foi, afirmou categoricamente em dizer que João Lourenço está com medo de Adalberto Costa Jr., de debater com Adalberto Costa Jr. está tipo já o Hamilton, está entendendo? Que só fica na terceira posição, porque o carro dele não anda. Então, epá, João Lourenço que vem a público se justificar, por que ele não está aceitando o debate? Quero agradecer aqui a TV8, que é do William Toné, que nos disponibilizou as imagens. Para quem não conhece ainda o canal da TV8, vai já na descrição aqui, tem lá o link do canal do William Toné. Vai lá, comenta em um dos vídeos dizendo que vim pelo J privado, pelo canal MSTV, ok família? Sem mais blá blá blá, quero pedir também para vocês se inscreverem no canal. É muito importante, deixa like. Vamos partilhar bastante esse vídeo para que chegue até o i da primeira cadeira, que é quem? O próprio João Lourenço. Para não se dar mais de mariquinha, para não estar mais com medo, para aceitar o debate com Adalberto Costa Jr., ou com a oposição, ou com outros presidentes da oposição. Ok família? Sem mais blá blá, sem mais longas, vamos lá ouvir aqui a pancada número um. Ok? Let's seguir. O que é que o general acha? Os órgãos de comunicação social, por incrível que pareça, tornaram-se um monopólio do titular do poder executivo. Das dois canais de televisão, hoje temos quatro TPA, quatro e meia. E todos os seus comentadores que atuavam nas eleições, continuam agora com a mesma retórica de só atacarem um dos lados. Isto pode também contribuir para incendiar a pradaria. O presidente João Lourenço está a se aportar como um aventureiro. Eu gostaria que o João Lourenço aparecesse em público, Adalberto da Costa Jr., para falar... Como fazem os brancos. Foi assim nos Estados Unidos e América, e assim na Europa e em todos os países. Ele está a fugir o quê? Ele que venha fazer, está a ver, acusações, e venha fazer o contraditório em público, que é para... É um... Está em... Blindado. Não... Não é merecedor deste cargo, está a ver. Porque toda a gente quer governar uma nação, quer governar um povo, não tem que falar. Não arranja marionetas, sabe que é para fazer conferência de imprensa, junto das marionetas. Que é para... Nós fomos colegas, nós somos todos politólogos, não é? Somos politólogos. Andamos a estudar mal e porcamente, mal e bem, é o nosso termo. Vem o debate. Se a nível de uma célula, ao nível do NEC, do núcleo, há debate, por que não vem o debate? Que é para a gente saber, de facto, quem será o presidente. Está a fugir a UNITA. Está a fugir o debate... Acha que é medo, ou porque alguém aconselhou ao candidato João Lourenço, pelo fato de ele ser presidente, não se deve baixar com um candidato e vir ao diálogo com ele? É medo. Foi meu colega. Foi meu colega na troca. Acha que o general tem medo? Eu? Eu sou general sem medo. Eu sou angolano, eu sou dono da Angola, eu sou um dos donos. Não. Em relação a João Lourenço, em relação a João Lourenço, acha que ele tem medo? Tem. Tem medo. João Lourenço tem medo. Mas medo de quê? De quê? Acha que ele não tem capacidade de enfrentar o Alain Alberto? Não vai reagir. O turbo dele não vai reagir. Ele vai se posicionar conforme está o Hamilton. Vai ficar só em terceiro lugar. Vem o debate. Não faz isso. É para nós termos a certeza que ele é mesmo líder. É pai grande, conforme diz o povo. Agora anda aqui escondido, lá no palácio, não é? Onde vai buscar a marioneta, se é para manipular ao seu gosto. Como é que fica isso? Está escondido, está na trincheira. Eu acho que está na trincheira. É um cobarde. Quem quer ser presidente no mundo tem que vir ao debate. até no Dirico, no Quangarta, as pessoas vão ver o presidente avergar o outro indivíduo. Não está a conseguir, está comendo, está a ver. É sinal que os reatores não reagirão. Está a criar problemas... Eu penso, eu penso, general, ele está a provocar, ele está a provocar problemas étnicos nas populações de Angola. Como é que o indivíduo que diz que nasceu em Benguela, esteve no Nanibe, cresceu no Bieta, ele não conhece a cultura. não conhece? Ou também caiu aqui de paraquedas? Na Angola, Angola portuguesa. Vem o debate. William. Sim? Vocês dois, as pessoas dizem que eu sou frontal, que eu sou uma pessoa com muita frontalidade, mas eu não estou no vosso nível. Eu não estou no nível do William Toné, não estou no nível do general Paca. Vocês são o máximo. Vocês são mesmo frontais, falam a verdade, e é assim, a verdade, as pessoas não gostam de ouvir a verdade, mas a verdade deve ser dita. A verdade deve ser dita. Eu concordo, assino por baixo tudo o que o general disse. O presidente João Lourenço, neste momento, está entrincheirado. Está numa trincheira. É por isso que ele não quer, não está a aparecer, não está a levantar a cabeça. Então, e o general Paca foi militar, ele conhece bem o general João Lourenço, eu não posso duvidar do que o general Paca acabou de dizer. Está vendo? Mas eu só queria recuar, eu gostaria de pedir, em nome do povo angolano, que o João Pinto viesse pedir desculpas pelas falsas apelações que fez os motoqueiros que estavam a ser orientados pela UNITA. O João Pinto deve se retratar publicamente, até porque é jurista, e nós não queremos em Angola juristas juristas desonestos. A desonestidade intelectual do João Pinto revela, está a demonstrar uma mediocridade completa, tal como o general disse, que não tem comparação em Angola. Não tem comparação. Se quer ganhar dinheiro, se quer ser bajulador, tem de haver limites. Não pode começar a fazer o que ele está a fazer. Fazer, isso é difamação, é fazer de jurista, está a levantar calúnias contra um partido político, contra os angolanos, contra os motoqueiros que nada, que ninguém está a defender. Os motoqueiros devem ser defendidos e não podemos aceitar, não podemos deixar esse tipo de situações impunes. João Pinto deve se retratar publicamente, pedir desculpas públicas ao povo angolano, porque o que ele disse e fez não pode. É assim que no Ruanda morreram, morreu um milhão de pessoas, morreram um milhão de pessoas porque políticos insinuaram disseram coisas sobre outras pessoas e depois houve uma rebelião e matou-se muita gente no Ruanda. Então, o João Pinto deve ter cuidado com o que diz porque é assim que as mortes acontecem. Já agora, gostei de enviar os meus filhos à família dos que morreram no fim de semana. Senhor General, nós temos uma campanha Eu acho que não devemos dar muita importância ao João Pinto. Eu faço um alerta ao povo angolano de Cabin do Cunene para no dia 24 não votarem para o empelado. Não devem votar. Mas por quê? Mas por quê? Porque é a forma da terraça sendo o senhor tendo o senhor a sua base no empelado. Um filho de menos de carvalho estará para não se votar no empelado. Não é verdade, amigo William. Toda a gente chegou a matar da altura e acumularam o empelado. Mas em 46 anos fazem-se potências. Países pobres se transformam. Não se pode hoje responsabilizar sempre o colonialismo. Nós com a nossa omissão, nós com a nossa inação, nós com a nossa covardia, nós com o nosso medo, também somos responsáveis por aquilo que temos. Mas como não ter medo? Uma pessoa não instruída é uma pessoa desprovida do conhecimento. Que qualidade de ensino é que nós temos? Péssimo. Há vezes que a malta vê o crescimento, o desenvolvimento de outros partidos. Essa malta foi comparada a ver os quadros, muitos dos quadros da UNITA com os quadros que a gente tem dentro do empelado. É um descalabro muito grande. Uma boa parte daqueles indivíduos que foram lá para as matas, para a jamba, foram alunos que estudavam. Está a dizer, está a dizer, então... A mediocridade dentro do empelado é que cria cada vez mais problemas mais sérios divisões. Não. Então, a academia, está a querer dizer que a academia do empelar era mais versada para a ladroagem e a corrupção do que para os grandes ditames da administração, da cientificidade para a gestão da coisa pública? Sim, estou. Estou sim. eu estou a caminho de 70 anos de idade. Eu também fui filho de um assimilado que se revelou e foi encalhado em Cabo Verde durante 10 anos. Naquela altura em que andavam nas escolas, especialmente no sul da Angola, não é? Quantos indivíduos é que andavam lá no liceu de Ogucão, na escola industrial, nos liceus no Ambro, isso daí? Éramos quantos? que estatuto é que nós os negros tínhamos naquela altura? O estatuto estava abaixo do cão, mas a maior parte desse pessoal que veio, que é para culturarem, foram beneficiando de muitas regalias, muitas possibilidades, e mesmo assim, talvez muitos deles também não aprenderam, já chegaram aqui em Angola Bruto, e prevalece também aquela ideia de que eram superiores, quantas vezes a gente ouviu dizer, porque eu não sou angolano, eu não sou preto, indivíduos mais escuros que o de Comer, e diziam que é uma pátria tal, porque eu não tomé, havia discriminação, e havia uma polarização, no sentido de lhes dar outras vantagens, eu acho que o nosso grande problema eu sou indivíduo branco, o porquê? Eu sou branco porque eu tenho conhecimento do filho de um enfermeiro, cujo pai também foi fator do caminho de ferro. A minha família coloca, especialmente os indivíduos do sexo masculino, todos eles escreviam, todos eles liam. Há uma pergunta que a gente faz, saber, porquê que bate muito nos catetes? É mesmo por causa das comunidades. É uma pena, nós hoje estamos em uma sala acadêmica, parece que quanto mais juristas, mais psicólogos, mais politólogos saem, mais estúpidos continuam, por causa do medo, por causa do feio, tem medo do que? Tem medo do vencimento? Malundo, a tua primeira questão, o general. Boa tarde, senhor indígena, grande, o nosso grande doutor, o nosso grande doutor, William Tuné. Boa tarde, general, ele não está mais velho. General, obrigado, Família, está tudo bem? O general, o general, o nome Paca, eu sou, eu sou Paca, eu sou da família Paca, ok? O general, o general, ele menos Carvalho, eu é que sou da família Paca, é o meu nome. Bom, vamos lá falar, olha, William, a minha primeira pergunta ao general é como é que é de se rever no comportamento de algumas pessoas que são figuras de prova do partido MPLA, que fizeram acusações logo após as, logo após os incidentes com os motoqueiros em Luanda, quando os motoqueiros começaram a queimar as camisolas do MPLA e do presidente João Lourenço, o deputado João Pinto, que é um jurista, ok? Um jurista veio acusar a UNITA de incitar violência no país e mais tarde viemos a descobrir que a UNITA não tinha nada a ver com isso. O que é que o general Paca acha de pessoas pessoas com responsabilidade do deputado João Pinto acusar a UNITA esse tipo de ato? A UNITA não tem nada a ver com isso. Ô amigo, aqui em Angola nós temos malucos de todo tipo e todas as espécies. E o modo o modo que eles falaram é que eu acho que esse tipo de gente a gente não deve dar confiança. A mim também já me disseram que o João Pinto que é meu amigo pessoal também andou na UNITA foi subsidiado pela UNITA. O Emperá tornou-se um partido de kingless de comerciantes. Quem quer ganhar dinheiro que também pertence na prova pertenceu à prova do Emperá tem que vir bajular também para ganhar dinheiro. É um bajulador é um intriguista é um fogueiro é um demônio porque não querem estabilidade do país continuam ligados ao imperialismo eles deviam ter um bocadito vergonha estudada na Europa não é? Por que que não trazem as boas qualidades da Europa aqui para Angola? Onde é que ele andou em Portugal onde é que ele viu campanhas tão criminosas como essa que a gente está a fazer? A UNITA porque o problema por incrível que pareça é um problema é uma luta que essa gente com nacionalidades duvidosas fazem contra os indígenas os autóctones porque essa gente continua a não quererem os autóctones na direção é só assim que eu consigo ver o João Pinto comercial continua general senhor general não vamos fazer a correção é preciso corrigir há um conjunto de obras há um conjunto de feitos que é exaltado exaltado tendo sido feito neste período também que houve o convido por João Lourenço e portanto que devia se renovar o voto de confiança nele para acabar a obra só o senhor é que não vê que ele realizou muitas mudanças que o país está melhor tem mais emprego tem menos inflação segundo a sua própria campanha ó amigo eu sou um branco eu sou um branco porque eu tenho muito conhecimento eu sou indivíduo muito viajado ok que o favor é que o João Lourenço está fazendo os angolanos você vem aqui para a funda vem para a cacoaco vem para aí que é para você vir que é para ver o estado do desenvolvimento do desenvolvimento do das populações ó fez o canfu então ele não viu que aqui no ticuche em frente à labra dele também tem um canal não foi na matala e é mesmo por essa razão que eles não devem continuar e buscar outros indivíduos com melhores visões porque o problema não colocamos aí que é para vir fazer desafios ao Zé Eduardo o Zé Eduardo tem obras superiores ele foi o arquiteto da paz foi quem conseguiu recebeu o país em condições mais adversas do que ele recebeu agora veja lá esta guerra toda onde nós andamos foi preciso muita perspicácia muita conversa muito diálogo que é para chegar até onde a gente chegou agora agora você que é um beneficiário nato da obra do Zé Eduardo Santos não é que está-se a rogar sem melhor melhor de que melhor em que o Zé Eduardo antes de morrer deixou o Zé Eduardo nos diz ter construído mais hospitais em 5 anos do que em 38 anos em tempo de paz e com o dinheiro que eles estão a negociar ele devia governar foi naquele tempo que o Zé Eduardo recebeu o poder que a Malta vêra temos aqui uma série de centralidades que é o Zé Eduardo Santos amanhã vão colocar o William Tonete a ver o governador você vai ter que fazer as suas obras não também seria um absurdo chegar aqui e ficar roubar como nós já estávamos atentos no que aconteceu no mandato do Zé Eduardo Santos ele nem no aeroporto tinha cidade que a Mata mandava prender que absurdo ele que faça a obra vem aqui na periferia da cidade de Ruanda que é para ver o que ele está fazendo é um aventureiro e tudo quanto ele esteve a fazer é sequência dos trabalhos que o Zé Eduardo deixou o que que acha onde ele também funcionou como membro do executivo o Zé Eduardo tem estado a fazer sequência do trabalho deixado pelo Zé Eduardo Santos qual é a novidade então subiu ali no palácio a comer bem a ganhar bem que é para ir dormir é bem para vir resolver os problemas dos angolanos não tem outra forma agora comparado o legado do Zé Eduardo com aquilo que ele fez não tem cooperação eu também tive algumas divergências com o Zé Eduardo dos Santos mas também reconheci que ele fez muitas coisas veja aqui o hospital o hospital o cardeal do nascimento vamos entrar vamos para o interior não é? vamos para o interior que é para a gente ver porque quase todas as províncias tem mais a ver de 4 ou 5 comunas como é que está o desenvolvimento aí? isso não deve ser avaliado dessa forma como se fosse avaliado da forma como como é que como é que como é que o senhor acha que os líderes podem ajudar neste processo quais são os erros que o senhor atribui a UNITA a UNITA neste processo a UNITA está desempenhando o seu papel apesar das agruras em que tem estado sujeito tem o papel veja essa cabal contra a UNITA como é que um país democrático que quer viver dentro da pluralidade de ideias fazem isso que fazem com a UNITA veja a comunicação social quantos minutos de antena dão o MPLA quantos é que dão os outros partidos porque querem entregar a UNITA não os da UNITA são angolanos são autótenes não vieram dos grandes lagos não também participaram naquela altura que os nossos pais foram para as cadeias os homens da UNITA da Fenelar também foram não não vi o pai de muita dessa gente que se arroga serem mais do que os da UNITA nessas cadeias não a UNITA deve se manter tal e qual conforme está porque ela é que está a ser provocada agora nesse país sabe qualquer mexilhão qualquer brincalhão qualquer popular qualquer coisa que aconteça é a UNITA estamos a dividir o povo por quê por que estamos a discriminar talvez os ouvimundos já na era foi assim nada com os quimbundos especialmente com os catetos pode saber relegaram talvez os ouvimundos para um papel talvez de segunda classe e esses continuadores do colonialismo português estavam a continuar também como o problema vale o senhor general não teme proíbam as pessoas de comprar os produtos da sua fazenda nem que lhe suspendam a sua reforma na caixa de segurança social é que a minha por exemplo desapareceu não é não tem direito a ela e todo o meu processo desapareceu da direção principal e quadro ainda que agora que o general Arturo assumiu as funções possa fazer justiça da injustiça que ele conheceu mas infelizmente nada mudou mudou o que nada mudou o senhor não teme com essas afirmações que possa ver cortados os direitos que neste momento tem eu estou no meu território meu território é calomboloca fica aqui a 60 quilômetros e acho também que aqueles que vieram de 600 mil quilômetros devem ser donos do território eu ainda tive a sorte de ser promovido na ordem de João quando me tirarem da caixa eu vou procurar a ordem e também vou agora a mim ninguém me vai intimidar aqui no meu território não houve fuga aqui para lá então respeitem os donos da casa não vamos nada não tememos os brancos e jamais temeremos os nós somos um povo subfridor o senhor como é que pode haver uma reconciliação ou conciliação entre os filhos de Zé Eduardo dos Santos e o MPL e João Lourenço chamou o marimbom do outro está à espera de quem estamos a vir com aquele com aquelas atitudes de submissão do mato que o mais velho tem razão e ele é mais velho de quem ele tem que respeitar a cultura dos outros se ele não tem nenhum não pertence a nenhum dos grupos étnico-linguísticos aqui da Angola é ele que estude é preciso ir explicar a cultura dos outros é ele do ponto de vista e aí é isso publicamente pedir desculpas na família o som está a falhar a família pedir desculpas não é o problema o que é que acha que foi mal conduzido nestes cinco anos do consulado do João Lourenço para no final se ter uma organização tão dividida divididos o MP já vem desde 62 lá do Leopoldo Zil por isso é que você ouve muitas histórias macabras a volta da morte da Diolinda a volta da morte do Enda a volta da morte do Matias Biguês o 27 de maio a fração Chipenda a luta racial aqui em Angola especialmente nas forças armadas não é dos mestiços contra os pretos não é discriminados isso anda dividido há muito tempo é aquilo que eu disse a base dessa discórdia toda está nos membros da direção do MP muitos deles entraram aí para a direção com muita mais sapiência que os indígenas os autores que nem sabiam ler nem escrever e tentaram sempre dominar a situação então vem para as forças armadas nós vivemos problemas de racismo terrível onde os pretos não eram promovidos então porque é que também não queriam que os pretos se ocupassem cargos então no 27 de maio só mataram os quimbudos indivíduos do reino da Kisama mataram gente de Malãs do Bengo de Luanda de Quasanorte e de Quasanó por quê? essa divisão não é nova essa divisão é antiga e é preciso pôr ordem é preciso acabar com o estigma que eles fazem contra os pretos há muita gente que às vezes olha para mim também porque eu estou mais lá do lado dos mulatos sabe do que dos pretos e dizem que eu sou o traidor às vezes também dizem que eu sou um racista não eu sou um cidadão imparcial eu sou patriota não vamos nada olhar para a cor das pessoas porque branco branco da cor do branco não existe ninguém branco é sabedoria eu sou um branco o William Antônio é um branco o Paca é um branco porque são indivíduos que têm sabedoria não vamos nada olhar para a pele para as nossas peles sabe que é para dizer que os indivíduos de pele mais amarelada ou a cor de rosa são superiores aos indígenas os pretos é preciso que a gente tenha coragem de ver as coisas dentro desse prisma a Rússia também está lá está o Sabateiro a gente vai para a Europa a discriminação racial é é é é visível vamos para a América do Norte do Centro e do Sul é visível só aqui em Angola é que a gente está a ver o contrário só em Angola é que a gente vê as coisas ao contrário quer dizer que os mestiços aqui também são os melhores do mundo também não é? vieram de Jericó ou vieram lá de Belém onde o Cristo nasceu lá também a discriminação racial não pode está mal temos que acabar essas assimetrias raciais temos que pôr ordem nesses indivíduos que são convenientes e a família vocês ouviram o que vocês tinham a dizer sobre essa situação comentem bastante que é muito importante partilhem se inscrevam no canal mano é muito importante ok estamos juntos obrigado aí a TV 8 de William Toné muito obrigado estamos juntos o vídeo hoje foi esse já se inscrevam no canal ativem as notificações partilhem o vídeo comentem porque isso também é notícia vocês não sabiam saber parte de nós então é notícia a nossa campanha para aprender a família dos santos para aprender a família na tua família de novo que continua os nossos contatos para parceria divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos queiram as vossas opiniões que é muito importante é tu muito dito até o meu lado até o próximo vídeo e nesse TV a TV que chega até você a TV que não vai dar a vossa maniga